E aí pessoal, eu sou o Felipe Miranda e hoje a gente vai fazer o unboxing dessa trena laser GLM50C da Bosch Então alguns atrativos dessa trena, um deles que ela tem a capacidade de medir 50 metros Ela também vai medir ângulos, no caso inclinação O mais interessante dela é que ela funciona com Bluetooth e sincroniza com o aplicativo da Bosch Vamos então aqui fazer o unboxing, vou abrir ela Ela abre aqui, só um adesivinho aqui do lacre Ela já vem na capinha dela, que dá para colocar no cinto com velcro Vou pegar ela aqui, mas ela é bem compacta Acho que o tamanho dela é mais ou menos que nem o da GLM30 Se for, é pouca coisa maior Vejamos o que mais vem aqui, ela já vem com a pilha São duas pilhas Pilha palito, 3A Vem aqui Certificado Um manual reduzido, digamos assim Uma chaproca, que é o manual, manual dela mesmo Porém Aqui tem algumas demonstrações para mim Angulo, tá Pode assustar, mas é porque ele vem aqui, ó Todas essas línguas Vamos só confirmar aqui se tem português, né Que deve ter Pelo menos deveria ter Tem aqui, português Acredito que seja português de Portugal Tem aqui uma cartelinha de adesivos Que é relacionados ao laser, né Que orientações, né De não apontar para o olho Coisas do gênero E qual nível de laser tem Que existem vários tipos e frequências de laser Esse aqui é um laser classe 2 Menor do que um Acredito que seja um milivate Se fosse um manual só Isso aqui é a parte de português E é só isso mesmo Assusta, sim, porque é muita coisa Mas a parte em português mesmo São só essas páginas aqui Aí tem aqui também Algo que parece ser russo Provavelmente regras de segurança complementares Lá desse país Então está aí, pessoal Essa GLM-50C E essas são as minhas primeiras impressões dela As funções básicas dela Estão bem intuitivas e fáceis de fazer Porém, tem alguns detalhes Que não estão bem auto-explicativos E o manual também não explica muito bem A parte do Bluetooth dela Eu tentei demonstrar aqui para vocês Até gravei Fiz um vídeo de uns 20 minutos Mas não consegui fazer funcionar Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar um pouquinho mais Para poder utilizar ela Então, depois eu vou dar uma olhada No site da Bosch Ver se tem algum vídeo de instrução Quanto a parte de aplicativo De celular Eu achei eles um pouco bagunçados Não muito intuitivos Também vou ter que procurar alguma coisa Para saber um pouco mais deles Junto com essa treina Eu também recebi uma furadeira De impacto da Bosch Vou deixar aqui do lado Para vocês verem Para mais unboxing Mais projetos Então se inscreve aí no canal Mas por enquanto é só Muito obrigado E até a próxima